Vamos conversar sobre receita culinária. A receita é um texto instrucional, ou seja, um texto que explica como fazer algo. Este gênero textual tem como objetivo ensinar o leitor a preparar uma comida. Doces, tortas, sopas, pães, sucos e outros. Para isso, a receita usa de uma linguagem direta, clara e objetiva. Podemos encontrar receitas em livros, revistas, jornais, sites e até em redes sociais. A receita sempre inicia com o título, que é o nome da comida que será preparada. Por exemplo, brigadeiro, bolo de chocolate, torta de frango. Toda receita possui duas partes fundamentais, os ingredientes e o modo de preparo. Os ingredientes é a lista de produtos que serão usados. Por exemplo, manteiga, chocolate, leite. Além disso, também são descritas as especificações de cada alimento. manteiga com sal, manteiga sem sal, chocolate em pó, chocolate em barra, chocolate granulado, leite integral, leite em pó, leite condensado. Também devem ser descritos os tipos de utensílios utilizados para determinar a quantidade. Colher de sopa, xícara de chá, lata e, finalmente, é necessário que tenha a quantidade necessária. Uma colher de sopa, três xícaras de chá, duas latas ou podem trazer as quantidades especificadas por meio de unidades de medida, como litros, mililitros, quilograma, gramas. A segunda parte fundamental de uma receita é o modo de preparo. Essa é a parte do texto que terá a explicação mais detalhada possível sobre como a receita deve ser executada. É o passo a passo. Essa explicação precisa ser muito clara para que o leitor possa seguir os passos necessários e conseguir reproduzir e obter um bom resultado. É também importante relatar detalhes do tipo mexer sempre, fogo baixo, até desgrudar. Veja essa receita de brigadeiro. Brigadeiro é o título. Ingredientes. Uma colher de sopa de manteiga sem sal, uma lata de leite condensado, três colheres de sopa de chocolate em pó, uma xícara de chá de chocolate granulado, manteiga sem sal para untar. Modo de preparo. 1. Em uma panela coloque a manteiga, o leite condensado e o chocolate em pó. 2. Misture bem esses ingredientes e leve ao fogo baixo, mexendo sempre até que tudo se desprenda do fundo da panela. Cerca de 10 minutos. 3. Retire do fogo e passe para um recipiente untado com manteiga e deixe esfriar. 4. Com as mãos untadas com manteiga, faça bolinhas e passe-as no chocolate granulado. 5. Sirva em forminhas de papel. Algumas receitas, além do título, ingredientes e modo de preparo, podem também apresentar o tempo de preparo, o rendimento e algumas dicas. O tempo de preparo é a duração que a receita leva para ficar pronta. O rendimento é a quantidade de porções que podem ser feitas com essa receita. Veja essa outra receita também de brigadeiro. Título, ingredientes, modo de preparo. Tempo de preparo, 20 minutos. Rendimento, 20 a 25 docinhos. Dica, pode ser usado para cobrir e rechear bolos. Para isso, faça só os passos. 1, 2 e 3. E antes de esfriar, cubra o bolo depois de assado, despejando o brigadeiro por cima. Agora que você já está craque na estrutura de uma receita, teste e se aprovar uma receita, anote no seu caderno de receitas, reunindo nele suas comidas preferidas. Assim, sempre que quiser preparar este alimento, encontrará a receita preferida facilmente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.